Alguns dias atrás, no dia 18 de setembro, o time da Laude ganhou o Campeonato Mundial de Valorant, onde o MVP, ou seja, o jogador mais importante da final, foi o ex-proplayer de CSGO, Aspas. Foi uma partida onde realmente a Laude espancou o time inimigo Opti Gaming, com um resultado de 3x1 na final, melhor de 5. Partida onde o destaque do time da Laude foi exatamente o jogador Aspas, com 71 kills, somados nos 4 jogos. Seria ele o melhor jogador do mundo de Valorant, MVP do atual time campeão, com o segundo maior score da final, que ficou abaixo apenas do jogador EA da Opti Gaming, que matou 78 vezes na final, mas mesmo assim não conseguiu carregar o time nas costas, perdendo o título aí pra Laude. A questão é, será que o Aspas conseguiu recuperar a fama de ser o cheater do CSGO, e agora se tornar, se não o melhor, um dos melhores jogadores do mundo, do principal rival do CSGO, o Valorant? Tá precisando de uma faca melhor no seu inventário? Confira o KnifeTax, um site com diversos modos de jogo, como Crash, Upgrade, Caixas. Eu testei e aprovei, começando no Crashzinho, com um upgrade de duas vezes e outro de 1.5x. Coloquei minhas skins no Upgrader, pra conseguir skins ainda melhores. Abriu uma caixinha de M4S, consegui um troço bacana, e depois voltei pro primeiro dia de novo, e olha só, deu bom. Uso o link na descrição pra vir no site e lucrar muito. Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Agora, temos o K-DROP. Uou, que boa! Ah? Ah? Ah! K-DROP, skin caro é mais simples do que pensas. Eu sei que eu já fiz algumas zoeiras, algumas brincadeiras no Twitter em relação ao Game Valorant, mas isso é sempre numa casualidade, numa maneira descontraída, de brincar com o rival do nosso CS. E realmente temos que respeitar os dados aí da final do Valorant. Os espectadores, o público desse jogo realmente é insano, não é à toa que ele bate de frente com o CS GO. E tá na frente, tecnologicamente, por alguns motivos, digamos assim, o Game Valorant, como, por exemplo, os servidores oficiais rodando em 128 tics versus no Matchmaking, que ainda tá nos 64 tics do CS GO, preso na Source Engine. Podemos fazer uma comparação um pouco mais detalhada dos games em outro vídeo, mas hoje a pergunta que eu quero fazer é, será que trocar de game fez o aspas sair de um dos teatres mais odiados do cenário brasileiro do CS GO pra o player mais amado do Valorant? Ele levou pra casa um prêmio de 182 mil dólares no total por vencer o Campeonato Mundial. Desse prêmio sendo cerca de 140 mil dólares devido à venda das skins durante o campeonato, que é uma forma que o Valorant utiliza pra premiar os times usando a arrecadação dos itens vendidos para os jogadores. Com isso, só a organização brasileira levou mais de 1.3 milhão de dólares de premiação, mais os 300 mil dólares de prêmio por vencer a final desse prêmio sendo mais ou menos 42 mil para o aspas. Então, uma premiação aí quase que milionária, quase que de 1 milhão de reais pra cada um dos integrantes. Só que a questão que eu quero levantar é, cara, o VAC que ele tomou no CS GO pode ter sido um erro ou pode ter sido um VAC real, um banimento verdadeiro. Eu desconfio que tenha sido algo errado, equivocado. Eu acho que foi algo certo, provavelmente. Ele que teve uma conta na GC banida em 2019 e tá banido lá na plataforma até 2037. E tem um perfil na Steam banido há 1.300 dias, que foi ali em meados também de 2019. Possivelmente ele usou o cheater aí no CS GO durante 2019, 2018, quem sabe não usou antes também. Temos o conhecimento que o aspas jogou no passado no time da G3X, no CS GO, junto do Mika, do Gaulês. E aí ele joga junto de grandes nomes aí do cenário no Valorant, o LES, o SAD, o SASE e o PUNK. E parabéns para o time que conseguiu vencer esse campeonato muito, muito, muito bom pro Brasil. Me deixou um pouco mais de vontade de jogar o próprio Valorant. Sai um pouco da minha bolha do CS. Eu acho que seria uma ideia legal, na verdade. Já joguei lá na versão de testes do game, mas não me aventurei depois que o jogo foi lançado oficialmente. Principalmente por essa questão de não ter skins que você pode comercializar. Não ter armas, amuflagens, facas e tal, que você pode vender para as outras pessoas. Isso me quebra um pouco, porque como colecionador eu gosto de coisas raras e caras que eu possa não apenas comprar, mas depois vender e ter um lucro em cima. Então F, mas segue na mesma política aí do League of Legends, por exemplo. Você também nunca teve skins comerciáveis e sempre teve skins atreladas ao personagem. Tem muita gente que gosta disso, eu particularmente não gosto, mas nesse ponto, se você curte e gosta de gastar dinheiro com esse tipo de item. No próximo vídeo aqui no canal a gente aborda muito o tema de CSGO, skins e como ganhar dinheiro investindo nas skins, nos itens do CS. Mas vamos falar um pouco mais de outros games também, como o Valorant, a partir de agora. O que eu vi é a via necessidade. E quem sabe não tem um jeito de ganhar dinheiro aí com o Valorant de uma forma que eu não sei. Sei lá, será que dá para comprar skins e depois vender a conta? Deixe nos comentários se você já fez algo do tipo no Valorant, se é permitido ou não. E se vê no próximo vídeo, tamo junto, falou!